Ao provar e ver de que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que nele confia, amém. Sejam todos e todas bem-vindos em nome do Senhor Jesus. É mais um domingo na companhia e na presença de Deus. Esperamos de coração que Ele fale ao seu coração nessa hora. Que Ele receba o seu culto como expressão da sua devoção sincera. E que você saia neste dia mais alimentado, nutrido em sua palavra, para poder enfrentar as lutas do seu dia a dia. Amém. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos invocar a presença do Senhor. Obrigado Senhor, porque no dia de hoje as Tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. E por causa de Ti não somos consumidos, grande a Tua fidelidade. Nos dá um bom tempo nessa hora. Fala ao nosso coração e recebe esse culto como expressão da nossa devoção sincera. Fica conosco nesse dia e nos abençoa no início da nossa semana. Te oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Bem-vindos irmãos. Ainda que distantes fisicamente, estamos juntos no mesmo espírito. Para adorar o nosso Deus. Que Ele possa estar falando a cada um de vocês, hoje. Ainda que distantes fisicamente, estamos juntos no mesmo espírito. Oh, quão triste eu andei. É sentir a mão de Cristo. Não sou como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz, Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me na escuridão. Desde que aceitei a Cristo e recebi seu terno amor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz, Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Queridos, a palavra de Deus nos ensina que todos nós pecamos e estamos afastados da presença gloriosa do Senhor. E todos são todos, não tem exceção para ninguém começar desse que vos fala. Mas sabe qual é a boa nova do Evangelho? É que pecado confessado é que pecado confessado é pecado perdoado. Por isso, onde você está, curva sua cabeça, feche os seus olhos e vamos colocar-se diante do Senhor em contrição. Senhor, tu és santo, perfeito, justo e bom, como acabamos de cantar. Mas, ó Pai, do outro lado estamos nós também, apesar de filhos e filhas amados, teus e tuas, pecadores, limitados, falhos, fracos, finitos, que erram, que transgridem a tua lei. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós e dos altos céus, derrama graça, favor sobre as nossas vidas. Nos purifica de mente e de coração, que as nossas palavras, ações, pensamentos, sejam mais e mais e a cada dia parecidos com o nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré, por quem oramos e agradecemos o perdão pelos nossos pecados. Amém. E eu gosto quando o apóstolo João, ele diz em sua carta, filhinhos, os vossos pecados estão perdoados, graças ao nome do Senhor Jesus. E porque temos o perdão dos nossos pecados, podemos, com alegria, cantar o kire e louvar ao nome do Senhor. Amém. Tem piedade de nós, Cristo, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós, Senhor. Tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós, Cristo, tem piedade de nós, Senhor Tem piedade de nós Sim Tem piedade de nós Só há um nome Digno de louvor Todo ser que vive Louve o nome do Senhor Toda criatura se derrame aos teus pés Ao som da tua voz O universo se desfaz Não há outro nome comparado ao grande eu sou E mesmo sendo bom Com tudo que há em mim Contestarei Que céus e terra passaram Pois o teu nome Todo gelo dobrará Ao ouvir teu nome Teu santo nome Todo ser confessado Louvado seja o teu nome Teu santo nome Todo ser que vive Louve o nome do Senhor Toda criatura se derrame aos teus pés O som da tua voz O universo se desfaz Não há outro nome Não há outro nome comparado ao grande eu sou E mesmo sendo bom Com tudo que há em mim Contestarei Que céus e terra passaram Mais o teu nome Mais o teu nome Teu santo nome Todos gelo dobrará Ao ouvir teu nome Meu santo nome Toda criatura se derrame aos teus pés 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 Quando tudo diz que dá Ou parece que o mar vai se abrir Sei que não estou só E o que dizes sobre mim Não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer O Deus do impossível O Deus do impossível O Deus do impossível O Deus do impossível Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar Vai se abrir Sei que não és Não sou E o que dizes sobre mim Não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta Sua destra me sustenta E me faz prevalecer O Deus do impossível 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 Queria, neste momento, compartilhar com vocês uma rápida história para que possamos refletir neste momento do nosso culto. Em certa ocasião, eu ganhei um presente de aniversário de forma diferente dos demais que eu já havia ganho, mas que me marcou muito. Uma criança, na saída do nosso departamento infantil, da nossa amada Igreja Reconciliação, me procurou para me presentear, com lágrimas nos olhos, ela falava que ela não tinha condições de comprar um presente em uma loja, mas que havia preparado aquele presente com atenção, com amor e com carinho, e que ela estava me dando de todo o coração. Pensei quanto tempo essa criança gastou para fazer aquilo, e sobre o fato de que, mesmo sem dinheiro, para comprar um presente, ela conseguiu tornar aquele momento tão especial, me tocar e me deixar muito emocionada. O que ela tinha em mãos era um presente que, monetariamente, poderia não valer nada, mas, quando a gente vai avaliar emocionalmente falando, valia uma fortuna para mim. e quando chegamos nesse momento do culto, eu lembro daquela criança. Porque nesse momento temos a oportunidade de devolver àquele que nos dá tudo uma parte, de o honrarmos. E é isso que Deus espera de nós, que o honremos. Como podemos ler no texto de Provérbios, no capítulo 3, dos versículos 9 a 10. O que está aqui em questão é a manifestação da honra, e não os bens em si. O uso dos bens é só um meio de podermos expressar esta honra ao Senhor. Deus não está interessado em nossas ofertas, e sim na atitude que nos leva a entregarmos a Ele nossos dízimos e nossas ofertas. Como podemos ler no texto de 2 Coríntios 9, versículo 7. Então, meus irmãos, que possamos honrar o Senhor, que nos honra, que possamos dar a Ele com alegria. Que Deus abençoe. Fique na paz. Amém, queridos. As contas estão aí disponibilizadas. Você pode chegar junto. Você é família. O nosso sustento é único e exclusivamente. Graças a Deus por isso, pela sua entrega voluntária dos dízimos e ofertas. Vamos juntos repetir as palavras bíblicas do ofertório. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, tu damos. Amém. Vamos ouvir mais uma canção, ou melhor, cantarmos juntos. Preparando o nosso coração para o recebimento da Palavra de Deus. Amém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém E a minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais E como ser afim que cobrem o gosto durante a ti E como ser afim que cobre um gosto durante a ti E que diminua eu, pra que tu cresça Senhor Mais e mais, no santo dos santos A fumaça me esconde, só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas, é o meu abrigo Meu lugar secreto, só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém E a tua glória vai fazer com que conheçam a ti E que diminua eu, pra que tu cresça Senhor Mais e mais E como ser afim que cobre um rosto ante a ti Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu, pra que tu cresça Senhor Mais e mais, no santo dos santos A fumaça me esconde, só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas, é o meu abrigo Meu lugar secreto, só tua graça me dá E tua presença é o meu prazer E só tua graça me dá E tua presença é o meu prazer E só tua graça me dá E tua presença é o meu prazer Olá, queridos. Que alegria estar pregando a Palavra de Deus. Que alegria estar comunicando as boas novas de Jesus Cristo. Mas antes eu queria convidá-lo a orar. Fecha o teu olho, reclina a tua cabeça. Vamos orar. Pai, te peço que em nome de Jesus tu vás agora, Senhor, neste momento. Até o lugar onde está o teu povo. Até onde o teu povo está sedento para ouvir a tua voz. Sedento para ouvir a tua palavra. Sedento para ouvir aquilo que tu tens para comunicar, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua palavra fale. Que a tua palavra se revele ao teu povo. E seja clara e direta e cortante como a faca de dois guinhos. Em nome de Jesus eu te peço. Cala a voz do pregador. E mostra a tua voz, somente a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Esse tempo que a gente está vivendo É um tempo muito diferente. Eu hoje estou me propondo A me rasgar um pouco aqui A falar um pouco para vocês Até porque eu estou aqui em casa Gravando esse sermão Porque eu não estava na Recon Louvando, dirigindo louvor E também ministrando a palavra Como tenho feito durante esse tempo Mas a verdade é que nessa quarentena Durante todo esse tempo Tanta coisa aconteceu Tanta coisa tem acontecido Tantos e tantos e tantos fatos Que não fazem parte da nossa vida cotidiana Que não fazem parte do nosso dia a dia Eles aconteceram com tantos que a gente conhece Que a gente ama Com tantos que a gente ouviu falar Que são mais distantes A verdade é que quando tudo isso começou Era tudo muito longe Era tudo muito distante Era lá na China E a gente ficava pensando Nosso, que é isso que está acontecendo no mundo Que é isso que está se espalhando por aí Será que isso vai chegar? Mas chegou aqui no Brasil Fomos duramente afetados pelo coronavírus Começamos a ver situações extremamente inusitadas acontecendo Eu, por exemplo, nesse período de quarentena Com tantas limitações Eu já fiz um velório pelo WhatsApp Eu já ministrei uma bênção matrimonial Sem convidados Só noivo, noiva, pai, mãe, irmã, presente Tantas coisas que nunca se imaginou Que poderiam ser revistas E quando os óbitos foram acontecendo Começamos a ver pessoas próximas sofrerem com isso Começamos a ver pessoas que a gente ama Hospitalizadas Começamos a ver pessoas da nossa família sofrendo E nessa última semana Eu fui diagnosticado com Covid Estou bem Mirela também está bem Também foi diagnosticada Estamos em casa Estamos nos resguardando Estamos resguardando ao próximo Estamos fazendo aquilo que temos que fazer E graças a Deus Deus tem sido bom E tem cuidado de nós E nossos sintomas Não são sintomas pesados Não são sintomas Que tem trazido Preocupações mais importantes para a nossa vida Mas exigem cuidado Estamos sendo acompanhados Estamos seguindo a nossa vida Com as limitações de alguém que está enfermo Com as limitações de alguém que precisa colocar toda a sua confiança Que precisa colocar toda a sua fé e esperança Aqui Em Cristo Jesus O princípio e o fim O alfa e o ômega E hoje eu queria trazer para vocês uma palavra de esperança Porque essa esperança que eu venho trazer para vocês hoje Em forma de sermão Em forma de pregação Ela tem sido viva no meu coração Nesse tempo De dificuldade Nesse tempo de enfermidade Nesse tempo em que estamos vivendo algo Que nunca sonhamos viver Que nunca pensamos viver Mas que Deus tem permitido que a gente viva E que Deus tem dado os seus propósitos com tudo isso Pois nada que acontece na nossa vida Acontece sem que Deus tenha algum propósito Acontece sem que as coisas estejam debaixo da permissão Do nosso Deus Do nosso Senhor E por isso Eu quero contar uma história Que está lá no Evangelho de São Marcos Lá no Evangelho de Marcos No capítulo 5 A partir Do versículo 21 Nós vamos ler Nós vamos Ouvir essa história E nós vamos aprender Com aquilo que Jesus quis ensinar Através de sua vida Através desses fatos Através daquilo que ele decidiu revelar Para nós nas Escrituras A palavra do Senhor diz Que tinha um homem Um chefe da sinagoga Um homem importante Um dos principais da sinagoga Chamado Jairo E ele viu Jesus Que vinha seguido de uma grande multidão Se prostrou aos pés de Cristo Se prostrou aos pés de Jesus E prostrado aos pés de Jesus Ele lhe fez uma súplica E ele disse A minha filha A minha filhinha Está quase morrendo Por favor Venha impor as mãos sobre ela Para que ela seja salva E assim viverá Ora queridos A gente tem Um homem importante Um homem que tinha Um cargo importante Na sinagoga Um judeu Um religioso Que tinha uma filha doente Acamada em casa Passando por uma situação Muito difícil E esse homem Ele se prostra Diante de Jesus Se prostra Diante dos pés De Jesus E o adora E o convida Para ir até a sua casa Para que ele possa Trazer alívio Para a vida de sua filha Esse homem Ao fazer isso Ele já vai deixando De lado Aquilo que os religiosos Da época Pensavam sobre Jesus Ele assume O Senhorinho de Cristo Ele assume Que Jesus Ele era O Messias Ele era o Filho de Deus E que podia trazer cura A vida de sua filha Cura Ou salvação Essa palavra usada aqui É a palavra Soso Que algumas vezes Significa salvação Algumas vezes Significa cura E o que Jairo queria Era a salvação E a cura Da sua filha Que estava doente Da sua filha Que estava enferma Então Jesus vai Com Jairo E eles começam A caminhar E Jairo Ele não tem Muita conversa Com Cristo Ele chega Se prostra Se apresenta Fala da filha Dele E chama Jesus E eles seguem E eles vão andando E eles vão caminhando E uma grande Multidão Vai seguindo eles Vai atrás deles E eu imagino Pensando E me colocando No lugar de Jairo Que ele estava agoniado Que ele tinha pressa Até porque A sua filha estava doente E eu fico me imaginando Indo atrás de um médico Numa emergência hospitalar Com o filho meu Enfermo Eu vou lá dentro Eu chamo um médico Eu ligo pra alguém Que eu conheço Porque eu não quero Que o meu filho doente Fique ali esperando Muito tempo Na recepção Eu quero que ele Seja atendido logo A gente fica agoniado A gente fica angustiado A gente quer que nosso filho Seja logo medicado Que algo Seja feito Imediatamente Para que o nosso filho Seja curado Eu sei que vocês pais Pensam da mesma forma E agem da mesma forma Com o filho enfermo E assim Jairo vai E assim Jairo Chama Cristo E eu imagino ele Vamos Jesus Vamos Está chegando na minha casa Vamos Vamos andando A gente precisa chegar logo E no meio daquilo tudo Alguém toca Nas vestes de Jesus A Bíblia diz Que enquanto Jesus Ele vai andando Com Jairo Uma mulher Que tinha uma hemorragia Que não parava Nunca Que há vários e vários anos Ela sofria disso Padecia desse problema Que a estigmatizava Na sociedade Porque ela era Declarada impura Ela era considerada impura E as pessoas diziam Que ela era impura Porque o seu fluxo de sangue Ele não parava Muito provavelmente O fluxo de sangue menstrual E por isso aquela mulher Era considerada impura E no meio da multidão Aquela mulher Toca a Jesus E ao tocar As vestes de Jesus Jesus para a sua caminhada E diz Quem me tocou Quem me tocou De mim saiu poder Eu sei que alguém me tocou Porque saiu poder De mim Eu sei que alguém aqui Precisava de cura Me tocou E de mim saiu poder E a mulher E a mulher fala Que fez isso Porque estava temorizada Porque sabia Que precisava Da cura de Cristo E que se pelo menos Tocasse nas suas vestes Pelo menos Tocasse na sua roupa Pelo menos Tocasse na orla Das suas vestes Ela poderia Alcançar A sua cura Ela poderia Alcançar A sua salvação Ela poderia Alcançar O seu sozo E Jesus Depois ele diz Filha A tua fé Te salvou Vai-te em paz E fica livre Do teu mal Você tinha A filha de Jairo Enferma Precisando de salvação Precisando de cura No meio do caminho Jesus para E pergunta Quem me tocou Eu sei que saiu O poder de mim Mais alguém Precisando de cura Mais alguém Precisando de salvação Dos estigmas Que lhe foram impostos Pelo costume De sua época Pela enfermidade Que lhe afringia E ali Jesus para A mulher é curada Ele a despede E Jairo Eu fico imaginando Jairo nesse momento Eu estou andando Com Cristo O cara que vai salvar A minha filha Eu estou andando Lado a lado Com ele Destindo a minha casa Para chegar lá E ele salvar A minha filha Que estava doente E no meio Do caminho Me aparece Essa mulher Que queria Ser curada Também Que toca nele No meio Daquela empurra Empurra Daquela multidão Que estava Seguindo a Cristo E Jesus Com certeza Nessa de parar Quem me tocou E conversa Com a mulher Gente Pelo menos Uns 20 minutos Meia hora Ficou ali Pelo menos Um tempinho Jesus ficou parado Ali para saber Quem tocou Quem não tocou O que foi que aconteceu O que não aconteceu Vá Você foi curada Você tem fé A tua fé Te salvou Isso Jairo Está esperando Cristo Nisso Jairo Está esperando Jesus Está esperando Ele sair E continuar Caminhando Para chegar Na sua casa Porque sua filha Estava doente E eu imagino Jairo Meu Deus Essa mulher Tinha que tocar Na roupa de Jesus Agora Quando a gente Está indo Para a minha casa Eu pedi A cura Primeiro Porque ele está parando Para curar Essa mulher E vai vir direto Para a minha casa Porque ele disse Que vai Eu imagino Angústia No coração Do pai Eu imagino Angústia No coração De alguém Que está querendo Um milagre Que está buscando Uma cura Que está buscando Uma salvação Que está buscando Algo Que possa Diminuir A sua dor A sua angústia E o seu sofrimento Eu só fico Imaginando Na angústia De Jairo De ver Jesus Ali conversando Com o povo Para saber Quem é Que me tocou E no meio disso Os discípulos Ainda se metem Como assim Jesus Quem te tocou Nessa multidão Todinha Como é que a gente Vai saber Quem foi que lhe tocou E fica naquela discussão E nisso eu imagino Jairo Desesperado Meu Deus A gente precisa ir A minha filha Está lá E Jesus Tem que chegar Logo E assim Passa isso A mulher Foi curada E Jesus Prossegue Mas Quando Tem esse Prosseguido Essa caminhada Logo na frente Jesus ainda Estava falando No versículo 35 Do capítulo 5 Do livro De Marcos Diz que Jesus ainda Falava Quando chegaram Algumas pessoas Da casa do chefe Da sinagoga Da casa Da casa De Jairo E disseram A tua filha Morreu Jairo Tua filha Morreu Não precisa Mais tu Incomodar O mestre Deixa Jesus aí Seguir a vida Dele Porque tua Vida Já morreu E aí E aí Eu imagino O desespero De Jairo Meu Deus Pra que parou Aqui Pra essa mulher Era pra ter Seguido Teria dado Tempo De chegar Na casa Na minha Casa Teria dado Tempo De prosseguir E antes Que Jairo Fale Qualquer coisa Jesus fala Calma 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 Jairo Não temas Somente Creia Não temas Crê Somente E aí Naquele momento Jesus viu Que o tumulto Tava muito grande Gente chegando Dizendo Que A menina Já tinha morrido Que não adiantava Mais ir lá E aí Jesus disse Peraí pessoal Vamos fazer o seguinte Fica todo mundo aqui Só vai eu Jairo Tiago João E Pedro Só vai eu Jairo Tiago João E Pedro E todo mundo Fica aqui Eu não quero Que ninguém Mais vá Só vai a gente E Jesus segue Com os discípulos Pedro João E Tiago Com o Jairo Seguindo o destino Em sua casa Pra poder ver A sua filha E quando chega Lá Na casa Jesus viu Que já tinha O maior alvoroço Um chororô Gente pranteando Gente tocando Flauta As mulheres Chorando Essas mulheres Chamadas Carpideiras Que eram Choradeiras Profissionais Que quando Sabiam da morte De alguém Iam lá Pra ganhar Um trocado Chorando Simplesmente Chamei Fica todo mundo Aí E as pessoas Diziam Coitado Ele tá achando Que vai fazer O que A menina Já morreu E Jesus E Jesus Ele Mandando sair Todos Ele toma O pai A mãe E os que vieram Com ele Entrou onde Ela estava Segura aquela Menina Pela mão E diz Talitacume Que quer dizer Menina Eu te mando Levanta-te Imediatamente A menina Se levantou Começou a andar Ela tinha 12 anos Todos Ficaram Admirados E Jesus Disse Agora Deem pra ela De comer Ela acordou Ela só Estava Dormindo E não Contem Isso pra Ninguém Lá No evangelho De Lucas Essa Mesma História Que é contada No capítulo 8 Vai dizer Que quando Jesus Disse Talitacume O espírito Da menina Voltou Ao seu corpo E ela Se levantou Porque ela Estava morta Mas o que é Um morto Pra Jesus Cristo O que é Alguém Morto Pra um Senhor Dos senhores Pra aquele Que derrotou A morte Pra aquele Que abalou O inferno Pra aquele Que fez nova Todas as Coisas O que é Uma pessoa Que faleceu Queridos O que Eu quero Falar pra vocês Hoje O que Essa passagem Me fala E o que Tudo isso Que a gente Tá vivendo Me fala É que Muitas Vezes Na nossa Vida As circunstâncias As circunstâncias Os problemas As coisas Que a gente Se depara Na nossa Vida Elas Acontecem Pra fazer Pra fazer a gente Parar Pra fazer A gente Deixar Algumas Coisas De lado Pra fazer Com que A gente Perca A nossa Fé Pra fazer Com que A gente Desista De caminhar Com Deus Ou não Foi isso Que aconteceu Com Jairo Jairo Religioso Deixa de lado Tudo aquilo Que as pessoas Que Tinham A sua Mesma Religião A sua Mesma Fé Tinham Feito Que era Negar Que Cristo É O Cristo Que Jesus Era o Cristo Que ele Era o Filho Do Deus Vivo Pra se Prostrar Diante dos Pés De Jesus E lhe suplicar Pela vida De sua Filha E chamar E implorar Pra que Jesus O levasse E ao fazer Isso Dar uma Grande Demonstração De fé De que Acreditava No poder De cura De Jesus De Nazaré Ali Quando O relacionamento De Jairo E de Jesus Inicia Ele Prostrado Diante De Cristo Jairo Nos mostra Uma demonstração De fé De alguém Que acredita Que Cristo É o Filho De Deus O Messias Escolhido Mas Parar Parar Aqui Em vez De somente Seguir E queridos No caminho Da sua cura No caminho No caminho No caminho No caminho Do teu Soso No caminho Do teu Milagre No caminho Daquilo Que Cristo Quer te mostrar Quer te moldar Quer te ensinar Quer te transformar Antes de ver A tua cura Antes de ver O teu milagre Tu vais ver O milagre De outros Também Tu vais ver Outras pessoas Sendo curadas Antes de ti Tu vai ver Jesus Agindo Na vida Do filho Daquela irmã Que tu chamou Pro concílio Daquele casal Que tu convidou Pro ACC E tu muitas vezes Vai pensar Mas quem se prostrou Primeiro Diante dos pés De Cristo Fui eu Por que a bênção Chegou primeiro Pra aquela ali Pra aquele ali Pra aquele casal Pra aquela família Pra aquela mulher Que inventou De tocar Nas vestes De Jesus No meio Do meu caminho Quantas vezes A gente Não se pergunta isso Por que não Eu primeiro Por que não A minha bênção Logo Por que não A minha cura Logo Por que não Na minha vida Na vida do meu filho Na vida da minha esposa Na vida do No meu casamento Primeiro E primeiro No do outro Porque o tempo De Jesus Só ele sabe Só ele conhece E ele faz Com que as coisas Aconteçam Na vida do outro Antes que aconteçam Na nossa vida Pra que a gente Aumente A nossa fé Pra que pela experiência De fé De fé Que eu preciso Eu preciso me alegrar Jesus Jesus nos chama Pra glorificá-lo Pra glorificá-lo Quando a gente Vê A salvação Do próximo A cura Do próximo Pra que a gente Quando chegar No nosso dia Na nossa cura A gente Possa glorificá-lo Também Porque Porque Na cura Do próximo A gente Aumenta A nossa fé A nossa esperança Aquilo que Ele Tem nos dado Aquilo que Ele Tem nos mostrado Pra que a gente Se achegue A ele Pra que a gente Se aproxime Sempre lembra Queridos Que no caminho Da tua cura Tu vais ver A cura De muitos E todas Essas São para a glória De Jesus E por isso Precisamos Nos alegrar Nos regozijar E aumentar A nossa fé E não ficar Desesperado Que Jesus Está agindo Na vida de um E não na minha vida E seguindo Eles vão Depois que Jesus Tem todo Aquele encontro Com a mulher Chega logo As pessoas Da casa De Jairo E dizem Não adianta Ir mais não Não adianta Seguir Não adianta Ir Porque ela Já morreu Porque já Acabou Deixa o mestre Pra lá Olha aí Essa multidão Veja quanta Gente precisa Dele Veja quanta Gente está Daí a volta Veja quanta Gente está aqui Que precisa De cura Que precisa De ajuda Jairo Tua filha Já morreu Esquece Fica Vai embora Deixa Jesus Curar o resto Do povo Que ainda Tem solução E Jesus Calma 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 Não tenha Medo Ele diz isso Não tenha Medo Crê Somente Somente Gente Meus queridos O medo É o oposto Da fé O medo É o inimigo Da fé Quando a gente Tem medo É porque Nos falta fé Quando a gente Está com medo A gente precisa Abastecer A nossa fé A gente A gente Precisa Estar Cheio De Deus Que derrama Sobre nós O dom Da fé E nos leva Ao lugar seguro E nos leva Ao lugar De tranquilidade De segurança Que a gente Vai chegar Melhor Que a gente Vai chegar Com Ele E pra isso É necessário Que a gente Ande Com as pessoas Que creem Que a gente Ande Com aqueles Que também Têm fé Por isso É tão importante A nossa comunidade Por isso É tão importante A vida De um cristão Que vive Na sua comunidade De fé Na sua igreja Por isso É tão bom A catedral Da reconciliação Ser do jeito Que é Cheia de gente Com fé Que vai orar Por mim Quando eu precisar Cheio de gente Com fé Que vai me pedir Oração Quando tiver Precisando Cheio de gente Que crê Que Jesus Ele vai fazer A diferença Quando Ele Ouviu Nosso clamor A nossa súplica A nossa oração Porque A gente Precisa estar Rodeado Com gente De fé E Jesus Fez isso Quando Jesus Viu a dúvida Na mente No coração Daquelas pessoas Que estavam Levando essa notícia Ele disse Espera aí Fica todo mundo aqui Só quem vai comigo É Jairo Só quem vai comigo É Pedro Só quem vai comigo É Tiago Só quem vai comigo É João Eu só vou levar A galera da fé Eu só vou Levar Os homens Que estão Com fé Que eu vou resolver Eu não quero Ninguém aqui Que não esteja Credo Que eu posso Fazer o milagre E quando Ele chega na casa E ele vê As carpideiras E ele vê Os flautistas Ele manda Todo mundo Embora Ele entra Só ele Pedro Tiago João Jairo E a mãe da menina No quarto Ele pega a menina Pela mão E ele diz Levanta Levanta Menina Tá ali Tá Cume Porque quando A gente Tá sem fé A gente Precisa Tá rodeado De quem Tem fé Jairo Não podia Ser contaminado Pela falta De fé Daqueles homens Que estavam Trazendo Más notícias Ele estava Caminhando Com o homem Que trouxe As boas Novas Ele não podia Estar do lado De quem Não tem fé Então quem Não tem fé Ficou pra trás E na nossa Vida é assim Eu me lembro John Wimber John Wimber É um homem De Deus Um homem De Deus Que na década De 80 e 90 Revolucionou A igreja evangélica Nos Estados Unidos Ele que foi um dos fundadores Do movimento Vineyard Que é uma bênção Pra nós Até hoje Especialmente No louvor Quem não conhece A Vineyard Suas músicas Senhor te quero Me derramar Tudo isso Começou Fruto No coro Daquilo que Deus Fez na vida Desse homem Chamado John Wimber Esse homem Que tinha Um dom de cura E por tanto tempo Foi desacreditado Do seu dom Pelos seus líderes Incrédulos Que diziam Que o Espírito Santo Não agia mais Contemporaneamente Até que esse homem Teve experiência Sobrenatural Com Deus E começou A pregar E começou A curar E começou A realizar Maravilhas E o Espírito Se movia Através da vida Dele E das pessoas Que ele discipulava E ele deu início A sua igreja A igreja Viner É esse movimento Que fez tanta coisa Na vida Da igreja Evangelica No mundo E esse homem Ele diz No seu livro O poder Da cura A cura Com poder Ele diz Que a gente Quando vai orar Pela cura De alguém A gente precisa Estar cercado Por pessoas Que também Estejam Com fé A gente não pode Ter incredulidade Naquele momento A gente precisa Ter fé Que a pessoa Vai alcançar A cura E a gente Precisa Estar cercado De outros Intercessores De outras Pessoas Que também Têm fé Que aquela Pessoa Será curada E Deus Ele age Através da vida Daqueles Que tem fé Recentemente Recentemente Eu estava Recentemente Um tempo Atrás A gente Estava Na praia Serrambi E A gente Teve um Final de semana Legal lá E na hora De ir embora Ficou eu Mirela E os meninos Na casa Apenas E quando Estava perto De ir Eu comecei A arrumar As coisas E comecei A colocar Todas as malas Todas as coisas No carro Enquanto isso Os meninos Ficaram dentro Do carro Ligaram o DVD E ficaram Assistindo um desenho No DVD do carro E eu empacotando Colocando as coisas No carro E faz mala Bota mala Bota roupa suja Bota todas as coisas Que a gente leva E na hora Que estava todo mundo Dentro do carro Que a gente foi sair Quando eu fui ligar O carro Cadê o carro ligar? Nossa A bateria Foi pro saco A bateria Descarregou Os meninos Assistindo filme Mexendo pra lá E pra cá Acabaram que Descarregou a bateria Também já tinha Uns dois anos Que tinha esse carro A bateria Já não estava Tão Boa Como deveria estar E com essa situação A bateria Descarregou E a gente ficou lá Sem ter como sair E naquele momento Eu comecei a tentar resolver Ligar pra seguro Mirela foi atrás Do caseiro Que tem lá Nessa casa Pra ver se ele tinha Alguma coisa pra gente Fazer uma ligação No carro E tentar dar partida E enquanto isso Pedro Henrique Nosso filho mais velho Ele começou a chorar Meu Deus A gente não vai voltar Pra casa A gente vai ficar preso Aqui em Serrambi O carro de meu pai Quebrou E o carro do meu pai Não vai mais ligar E o carro quebrou E a gente tá preso aqui Não tem nada Que possa acontecer E Mirela encontrou O caseiro Foi lá E do lado do caseiro Pedro Henrique Começava a dizer Mas ele não vai resolver Mas isso não vai adiantar E aí quando chegou Lá na casa Tava ele e o caseiro Preparando as coisas Pra poder fazer a ligação Com a outra bateria De outro veículo E Pedro Henrique Desolado Mirela disse Que parou ele Miguel Começaram a conversar E Mirela disse Filho Deus ele vai providenciar Que o carro de papai Vai ligar E a gente vai sair daqui Hoje E a gente vai pra casa E ele Mas já tá ficando de noite E a gente vai ficar aqui preso E a gente não tem como sair E ela Filho Calma Deus vai fazer Com que o carro funcione Deus vai fazer um milagre E ele Milagre Milagres não existem E a gente já viu Que ali o clima Tava De alguém Que não tinha fé De que Deus poderia agir De que a gente Poderia resolver Ele tava Completamente Incrédulo Completamente Sem acreditar Que algo Poderia acontecer Pra que a gente Saísse de lá E aí Mirela disse Vamos orar agora Que papai Agora vai tentar Ligar o carro Fique orando Você Miguel E eu Aqui Miguel É Peu Vamos orar O carro de papai Vai ligar E Pedro Era o único Incrédulo Dos três E quando eles Começaram a orar A ligação Tava lá no carro Eu liguei o carro O carro ligou E ele começou A chorar Mas ainda o carro De papai Ligou Deus fez um milagre Deus fez um milagre Eu agora acredito Que Deus pode fazer um milagre E ele chorava Tanto Tanto Era um negócio Tão lindo E ao mesmo tempo Tão cômico Que eu não sabia Se ria Eu não sabia Se chorava Junto com ele Mas a verdade É que ali Ele foi Comovido Ele foi impactado Pela fé da mãe Pela fé do irmão Pela fé do pai E ele começou A também ter fé E aquilo transformou Aquilo que ele não estava Pensando Em algo diferente Ele começou a ter fé Ele viu Deus agir Ele viu a gente sair Chegar em casa Naquele dia Sãos e salvos Pra ele dormir Na cama dele Com um Deus Que cuida dele Que cuida de nós Com um Deus Que sempre vai dizer Pra gente O seguinte Meus filhos O seguinte Meus amados Deus Ele sempre vai te dizer Meu filho Minha filha Não temas Creia somente Eu Estou contigo Eu Estou contigo Creia em mim Não tenhas medo A saída do medo É a fé E a esperança De que temos um Deus Que cuida de mim De você Todos os dias Da nossa vida Em qualquer situação Em qualquer circunstância Com paradas Com paradas No meio Do caminho Para a cura De outras pessoas Ou não Ele vai chegar Ele vai Te tocar Vai te dar A mão E vai dizer Talitacume Levanta Deus Ele disse isso Pra Jacó Em Betel Quando Jacó Estava fugindo De Esaú Ele disse Meu filho Não temas Eu estou Contigo Ele disse Pra Josué Josué Atravessando Jordão Com Moisés Lá atrás Agora ele O líder Daquele povo Ainda jovem Deus lhe disse Meu filho Não temas Eu estou Contigo Ele disse A Davi Através Do profeta Natan Quando Davi Estava recém E possado Rei Meu filho Não temas Eu estou Contigo Ele disse Pros discípulos No seu corpo Glorificado E ressurreto Eis Que estou Convosco Todos os dias Da tua vida Ele diz Pra mim E ele diz Pra você Então eu ouvi Uma grande voz Vinda do trono Que diz Ele diz Eis o tabernáculo De Deus Com os homens Deus Habitará Com eles Deus Habita Contigo Vocês São povo De Deus E Deus Está Contigo E sabe O que é Que ele Faz Conosco Sabe O que é Que ele Faz Estando Conosco Lá em Apocalipse 21 Versículo 4 Vai dizer Ele lhes Enxugará Dos olhos Toda lágrima E a morte Já não existirá Já não haverá Luto Nem pranto Nem dor Porque as primeiras Coisas passaram E aquele Que está Sentado No trono Disse Eis Que faço Nova Todas as Coisas Ele Faz Nova Todas as Coisas Porque ele Está Contigo Porque ele Está Contigo Porque ele Está Comigo As circunstâncias São Às vezes Muito Ruins Às vezes Muito Difíceis Às vezes Inimagináveis Inimagináveis E a razão Nos leva A pensar Apenas No possível Apenas Naquilo Que a gente Consegue Calcular A nossa Experiência Assim como A de Jairo Era uma Experiência De alguém Que nunca Tinha visto Um morto Ressuscitar As nossas Emoções Tendem A nos Levar Ao Desespero A nos Levar A depressão A nos Levar A um Abismo Que chama Outro Abismo Mas Deus Jesus Cristo Ele Me diz E ele Te diz Meu filho Não temas Crê Em mim Somente Porque eu Estou Contigo Senhor Eu sei Que tu Estás Comigo Senhor Eu sei Que tu Não me Abandonou Eu sei Que tu Não me Desamparou Eu sei Que tu Não abandonou Nenhum Dos teus Filhos Que agora Te ouve Que agora Ouve A tua Voz Falando Ao seu Coração Falando Ao seu Ouvido Senhor Nos mostra Que tu Estás Do nosso Lado Que tu Estás Conosco Hoje E estarás Até o Fim Dos Tempos Obrigado Senhor Jesus Obrigado Por quem Tu És Em nome De Jesus Meu filho Minha filha Crê Em Jesus Não temas Crê Somente Deus te Abençoe Amém Vamos continuar Louvando Aquele que Tudo pode Aquele que Tudo nos Deu Nosso Senhor Jesus Amém Vamos cantar Querido Vamos louvar Cada vez que a minha fé É provada Tu me dás a chance De crescer um pouco mais Das montanhas e vales Desertos e mares Que atravessam e levam pra perto de ti Minhas provações Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Se diante de mim Não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas Rompendo em fé Minha vida se revestirá do teu poder Rompendo em fé Rompendo em fé Com ousadia vou mover o sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher E a cada dia vou viver Rompendo em fé Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Se diante de mim Não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas Rompendo em fé Minha vida se revestirá do teu poder Rompendo em fé Com ousadia vou mover o sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher A cada dia vou viver Rompendo em fé A cada dia vou viver Rompendo em fé Graças a Deus por sua palavra Esperamos que de fato ela tenha falado com você nessa hora Que ele te dê um início de semana guardado, protegido por seus santos anjos Que ele seja a sua companhia Hoje e sempre Amém Vamos fazer essa oração final e logo em seguida recebei a bênção do Senhor Obrigado Pai pelo dia de hoje Obrigado por esse culto maravilhoso e a tua companhia, a tua presença, a tua palavra Que fala conosco nessa hora Agora Senhor que estamos iniciando a nossa semana Que isso seja uma realidade nas nossas vidas O desfrutar de ti mais e mais No enfrentamento das nossas lutas e adversidades Nos guarda e nos protege de todo o mal E nos dá uma semana abençoada por ti Oramos e agradecemos em nome e por amor de Jesus Amém E que o amor de Deus, o eterno Pai e a graça salvadora de Jesus Cristo Filho As eternas e incomparáveis consolações do Santo Espírito Esteja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus Espalhado sobre a face da terra Em especial na vida de enfermos Reestabelecendo as suas saúdes Deus abençoe Pastor Igor, Mirela e muitos outros da nossa Catedral da Reconciliação Deus também conforte e console a cada coração enlutado e entristecido Que perderam seus familiares, entes queridos durante essa pandemia E que essa bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo Seja sobre todos nós, hoje e para sempre Amém Vamos juntos dizer o Ide Ride na paz de Cristo Sede corajosos e fortes No testemunho do Evangelho entre os homens Servi ao Senhor com alegria No poder do Espírito Santo Aleluia Fiquem em paz Um bom início de semana a todos Deus te abençoe Amém 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 Amém